Música Amanhã é o último dia da campanha de vacinação contra a gripe. Aqui em Porto Alegre já foram imunizadas 76% das pessoas que fazem parte do grupo prioritário, ou seja, gestantes, crianças, trabalhadores da saúde, indígenas, professores e idosos. O número está abaixo da meta estipulada pelo Ministério da Saúde, que é de 90%. O que preocupa mais é as crianças e as gestantes que a gente teve abaixo de 60% a vacinação. E esses grupos são grupos de risco, que a gente deveria ter atingido uma meta mais alta para que ficasse protegido, principalmente no período de inverno. A vacina protege também contra a gripe A. A capital já registrou dois óbitos por causa da doença este ano. 25 pessoas estão hospitalizadas. A vacina protege contra três tipos de diferentes vírus. É a gripe A, o H1N1, que é aquele pandêmico que a gente teve a pandemia em 2009, e o H3N2, que é a da gripe A. E a influenza B também, que está na composição da vacina que está na rede pública. Então, ela protege para o que está circulando. Operação Tamanca. Oito pessoas foram detidas, entre elas um adolescente, por envolvimento na execução da jovem Paola Correa, ocorrida em maio numa cova na Lomba do Pinheiro. Segundo a polícia, o mandante é um detento do presídio central. Em outra ação policial, uma mulher foi presa por desviar 5 milhões de reais de clientes de um escritório de advocacia de Porto Alegre. Na casa da mulher em Cachoeirinha, foram apreendidos 35 mil reais, celulares, passaportes e um notebook. E o Ministério Público deflagrou uma operação para combater fraudes em pelo menos oito concursos públicos de seis cidades do interior do Estado. A investigação aponta que a empresa objetiva, com sede na capital, teria combinado com prefeituras, cláusulas e valores antes da entrega dos editais de licitações.